E aí galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal e dessa vez é um vídeo de umas coisinhas bem aleatórias que aconteceram enquanto eu jogava Rainbow E é na casual, é momentos engraçados e tanto faz, entendeu? São coisas aleatórias Pra quem não sabe, eu não tô com muito tempo pra postar vídeo, como vocês viram semana passada eu só teve acho que uma live, se não me engano, acho que eu não postei vídeo Porque eu estou em semana de provas e assim tá bem difícil, bem complicado, então eu tenho que estudar Pra você que não sabe também, eu faço faculdade sim, eu só tenho essa cara de criança, mas eu faço faculdade de gestão de recursos humanos Enfim, esse é um outro detalhe aí da vida que não importa Só pra deixar claro que são coisas bem aleatórias de Rainbow e eu espero que vocês curtam do mesmo jeito Semana que vem os vídeos voltam normalmente, então é isso, vamos com o vídeo O que? Ih, o Ariovaldo me viu, o Ariovaldo me viu Ai, meu Deus, Ariovaldo, Jesus Nossa, oi Oi, balinha, tudo bom? Acabou a bala, mano, você viu isso, só tinha uma Não acha o The Fuse, não achou, ele não achou Acaba o tempo, acaba o tempo Não acha Meu Deus Ai, ele passou do lado Vai, não acha, ele não achou Ai, meu Deus Caraca, mano, não é possível Joga a granada no chão, se mata, cara Ele vai se matar, ele vai sair, ele vai quitar, vai fazer o que? Meu Deus Que vergonha, meu Deus Caraca, mano Oi, Henrique, você sabe quem é Pabllo Vittar? Você não é claro Seu amor Seu amor Seu amor Mandando ver o ritmo da batida querendo se voltar Ah 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 Bobão Tem um cara aqui, ó Oi Oi Hihi Oi Oi Rapaziada O que? O que? Eu matei dois Ah Você matou dois WTF Mas eu matei um Que? É Que? Nossa Eu matei pesada ela não entrou pela janelinha ela tava na janelinha aqui tá aqui eu acho que tem mais um hino aí acho que tem pela cozinha ah não morreu que mentira o carinho no outro time ficou feliz porque morreu pra mim como assim acho que ele me conhece ó meu deus morri pra você aí mandou um coraçãozinho que eu vou chamar o cai aqui é nossa ela viu caralho jesus que foi caralho tio que foi eu espira não morra brincadeira agora eu vou te matar de verdade caralho tudo bom tudo eu só consigo rir desculpa ele tá falando aí na verdade eu tô tentando falar mas a única coisa que ele tá falar é caramba mano tá bom dois que mano eu batei muito sem querer eu tava aqui conversando suave e aí como é essa mira eu não vejo nada man ai mãe mãe puta que eu errei de foguinho agora chegando ai meu deus ai meu deus ai meu deus ai meu deus olha o leite sacando olha o leite não te arraidei 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 vamos voltar daqui até onde eu sou uma péssima traia hard onde o cara tava não sei mas eu acho que tem a el no objetivo e o lejo também ta do meu lado mano não vai vou chegar perto disso ai se você pisar ela vai conseguir cara vai vim mano eu sou um reflito a muito traia hard segura minha traia hard ai meu deus olha o rosto da menina olha o rosto que arraidei olha o rosto que arraidei e aí 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 Easy e aí oh e aí e aí só esbarra um menino, que isso Jesus! Ui, to com medo mano, to cagando nas calças. Será que tem alguém no banheiro? Peguei! Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado, se você gostou deixe seu joinha, não esqueça de compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal, pois não se esqueci o que vem depois mano, faz tanto tempo que eu não gravo isso. Ah lembri! Todas as minhas redes sociais estão aparecendo aqui do lado junto com a minha gacha postal, se quiser mandar algo, segue tudo que está lá e me avise em uma das redes sociais. Ative o sininho para receber os vídeos assim que eles forem postados e um beijo para quem fica e até o próximo vídeo!